Promoção é bom quando a gente compra uma peça que a gente vai aproveitar muito e também na próxima estação. E é pensando nisso que hoje a Carol fez uma seleção para nós por peças que estão em promoção, mas que a gente vai usar muito, né Carol? Exatamente, porque a gente sempre conversa, né? E dá essa dica para as clientes do seguinte, não adianta simplesmente ir numa liquidação, porque daí pode estar liquidando roupas da temporada, por exemplo, que vai ser modinha só naquele ano, enfim. E tudo uma vez só acabou, às vezes nem usa. E aqui a gente fez um mix, né? Dei uma jantada nas pecinhas para vocês verem que a gente consegue usar tanto agora, aproveitar os preços de liquidação e continuar usando depois. É isso aí, o que você faz para nós, Carol? Então, uma das ideias que a gente separou foi o macacão, que a gente pode usar, como a gente já conversou aqui, né? Ele tanto numa coisa mais estilosa, colocar uma blusa embaixo, levantar o meu macacarro, enfim, um blazer. Colocar um blazer em cima. Gente, esse cinto que vem junto com o macacão, ele tem, claro, uma vibe mais natural, que lembra o verão, mas o que não impede da gente substituir. Exatamente. Um cinto preto, uma faixa. E olha aqui, ó, olhem que bacana que fica largar um blazer, aqui a gente usou o preto, por cima dele. Daqui a pouco tirar o cinto e botar por cima do blazer também. É, que tu usa direto, até porque aqui em Porto Alegre, né, Carol, são poucos os dias, assim, frios, frios mesmo. Um macacão desses, tu pode colocar até com um casaco de lã, da Rigor, que é o que você vai ver. Claro, tá lindo. Uma outra ideia que eu estou trazendo aqui pra vocês é a Paracá. E que é bárbara. Ela tem esse modelinho em porta-vento, então, tipo, a gente consegue usar na praia, até pra sair de uma piscina, uma coisa assim, e depois eu vou usar na minha extensão também. Usa direto, né? É uma peça super proveitosa, então a pessoa consegue... Esse aqui é o mesmo modelo da Paracá? Isso, é o mesmo modelinho. Depois eu trouxe também pra vocês alguma coisa de blazer de sarja. Que tem que ter. E a gente tem não só essas cores de verão claras, mas a gente tem os clássicos também, todos que estão na promoção, então dá pra aproveitar também. Então é oportunidade, ó, de comprar um blazer com uma modelagem super boa, com a qualidade da Rigoto, em promoção. E aqui a gente tem essas tampas variadas, né, de camisas, ó. Essa aqui das camisas eu achei muito chique, Carol. Eu acho que a gente consegue usar elas de uma forma bem versátil, agora no verão pode ser com um papizinho, pode ser amarradinho, enfim, depois no frio bota com um tolete. Com certeza. Com um blazer. Então são peças bem... E das camisas a Carol separou, então. Essa aqui com as correntes, a listrada, que é um clássico, nunca sai de moda. Aqui, ó, tem duas diferenças de listras. A gente tem a mais larguinha e a mais estreita. Essa aqui eu tenho essa camisa, eu acho ela muito chique. Olha que linda que ela fica, claro. Vamos desconsiderar os cintos. Vamos desconsiderar os cintos. Ela fica linda. Mas moda super, né? É uma peça que a pessoa consegue aproveitar, daqui a pouco joga com uma que já tem no guarda-roupa e faz um look completamente novo. O pétipoar, que é um clássico, não é? É um clássico, né? E esse nosso modelinho, ele tem esse pozinho revisitado, que ele tem essa... Ele é desencontrado a bolinha. Então ela dá esse movimento, não é? Aquela coisa toda certinha que eu acho que... Ana, sabe? O Broderia, que também é o clássico. E aquela camisa clássica branca de dois bolsos que fica maravilhosa. Tudo isso e muito mais aqui na Rigoto, na 24 de outubro, número 1600, em frente à banca de revista, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E essa... A promoção dá pra fazer também a prazo, Carol? Isso, também dá pra parcelar e a gente negocia, chama a gente no Ades, no Instagram... Sim, daí depende do valor, né? Porque é hora de fazer ancho, né? Exatamente. E um recadinho pra vocês, gente. Pra quem quiser aproveitar pra comprar casacos de lã, as meninas têm peças em promoção da coleção passada, que são incríveis.